Vou fazê-la feliz. Mas isso é sério. Muito sério. Eu esta noite pedi-a em casamento. Pediu em casamento? Que dizer, pensei que você queria fazer feliz. Está aqui exagerar, hein? Desculpe lá, desculpe lá, pensei que saiu-me. Mas você tem que compreender, não é? Quer dizer, chega-me a casa à meia-noite e 17 minutos e diz-me que vai casar com uma ameixa. Eu nem sequer sabia que você namorava. Agora, eu estou lá. Mas por que é que você não me pediu autorização? Ah, essa tem graça. Nem tinha que pedir. Ah, bem, mas podia-me dar uma satisfação. Uma satisfação? Cada vez que dou uma satisfação, nunca fico satisfeito. Fique satisfeito. Terça-feira à noite, com Camilo e Filho Limitada. Brinquedos Chico. Estão presentes no programa Camilo e Filho. E aí, com Camilo e Filho Limitada. O que é isso?